Os deputados membros da CPI das tarifas portuárias se reuniram pela sexta vez agora para ouvir representantes de quatro empresas que operam no porto de Paranaguá Eu acho que foi importante principalmente esse último da Davidson que diz que não sabe o quanto eles estão recolhendo uma vez que eles contratam serviços de terceiros e esses terceiros é que estão fazendo o depósito E todos que vieram aqui afirmaram que esses pagadores seriam restituídos se a ação fosse dada como ganha de causa ao sindicato E hoje nos surpreendemos quando um dos prestadores de serviço melhor que contrata o serviço não é informado de quanto é feito o depósito desse trabalho que eles realizam Por isso foi uma surpresa muito grande a todos nós da comissão e nós vamos agora investigar qual é a real situação dessas pessoas que depositam o dinheiro em nome na justiça e não dizem aqueles que realmente estão pagando este valor ao porto de Paranaguá e Antonina Uma das empresas já depositou mais de um milhão e meio de reais referentes a tarifas portuárias em juízo E durante a audiência os deputados ouviram dos operadores que as tarifas cobradas em Paranaguá estão acima do que é cobrado nos demais portos brasileiros Nós sabemos que reclamam de tudo que se paga, tudo é caro E hoje nós temos que fazer também depois desse fechamento da CPI realmente uma análise dessas taxas em relação a outros estados, a outros portos do Brasil e até comparando com alguns outros portos do exterior para que nós possamos adequar o porto de Paranaguá na realidade brasileira e na realidade mundial uma vez que o porto exporta para o mundo inteiro E aí Tchau